E o clima de Natal já está chegando em Nova Friburgo, o Instituto Francisco Faria patrocinou um projeto super bacana e dentro de alguns dias as praças Getúlio Vargas e de Conselheiro Paulino vão ficar encantadas e repletas de magia especialmente para o Natal. Vamos assistir quanto está ficando. O projeto surgiu da necessidade de nós resgatarmos a autoestima do povo friburguense. O Natal vem sendo abandonado e tratado como uma coisa comum e não é uma data especial para todo mundo, principalmente para as crianças. E o projeto foi abraçado pelo Instituto Francisco Faria e começou a ser montado no coração de Nova Friburgo. A Praça Getúlio Vargas vai ser transformada em uma praça encantada, repleta de muita cor, magia e decoração moderna. Aqui em cima desse coreto vai ser montada uma árvore de Natal com 20 metros de altura e mais de 20 mil lâmpadas de LED. Um verdadeiro show de iluminação. E além disso são 40 mil LEDs, é uma iluminação toda moderna, essa árvore será sonorizada, nós temos uma musiquinha de Natal tocando direto, até meia noite para não incomodar os vizinhos, é claro. Mas assim, todas essas árvores e eucalipto terão uma iluminação especial sem agredi-los, uma iluminação aprovada, né? E na cor verde. Então toda a praça será realmente uma praça encantada. No próximo fim de semana, a decoração natalina será inaugurada. O espaço vai receber corais e grupos musicais natalinos. Nesse projeto, podemos ter uma ideia de como vai ficar a praça quando estiver com a montagem finalizada. A ideia é que a cada ano a gente possa trazer mais praças, decorar mais praças em Friburgo e fazer com que isso seja um atrativo turístico e movimentar toda a economia, porque afinal de contas Friburgo é um centro indutor de cultura, de economia. Então nós temos que fazer ela florescer ainda mais. Toda a estrutura moderna foi importada especialmente para a decoração da cidade. Além da praça Getúlio Vargas, a praça de Conselheiro Paulino também está sendo ornamentada. O Natal Encantado foi idealizado por um empresário friburguense, que pode servir de inspiração para outras pessoas. Eu acho que eles tiveram uma visão muito moderna, uma preocupação muito grande em dar esse presente para a cidade. Eu acho que isso é um grande presente para a cidade. Bacana, parabéns aí ao Instituto Chico Faria pela iniciativa de colaborar com o poder público e trazer para a cidade de Nova Friburgo, proporcionar à população de Nova Friburgo essa belíssima decoração de Natal. Há muito tempo a gente não via a nossa cidade decorada. Tchau. Tchau.